Olá meus caros amigos, peço like pra ajudar o canal e se você odeia a Vayne Top, veja esse vídeo pra saber o que mudou e se prepare pra banir ela porque a Riot tá bufando bastante e essas mudanças chegam no dia 22. Pra começar, o move speed bônus da passiva dela, que ela usa pra perseguir alvos, foi de 30 pra 45, ou seja, um aumento de 50%. Quem conhece a Vayne sabe que na Ultimate ela triplica a velocidade e ganha pela passiva, mas a Riot viu que ia ser muito OP, então pra Ultimate o valor ganho vai ser o mesmo que o atual. Temos buffs no Q também, agora dá mais dano, o escalonamento foi de 60% a 80% do seu bônus AD pra 75% a 115% do seu bônus AD. A duração do buff do Q foi reduzida de 7 pra 3 segundos, você pode pensar, ah, isso é só um nerf. Mas é bom lembrar que quando a Vayne não usa o ataque empoderado, ela não recupera o CD do rolamento até o buff passar. Então, agora se ela não atacar, ela vai recuperar a skill bem mais rapidamente pra poder usar de novo. Temos mudanças no W, no caso vai ficar mais forte ele game e mais fraco leite. O dano ia de 4 a 12% da vida máxima dependendo do nível, agora vai de 6 a 10%. O objetivo da Riot com isso é tornar viável uma Vayne maximizando o Q em vez do W, ou mesclando entre as skills, tendo assim muito menos cooldown no rolamento, mais dano no buff e tendo bem mais mobilidade. A Riot já previu que vai dar ruim e falou isso aqui. Se a Vayne top se tornar OP, temos lista de alterações preparadas pra acompanhar o escalamento do dano ao alvo. Mas estamos interessados em ver como a mudança do W level 1 e os buffs no Q maximizado afetam o equilíbrio bot versus top. Me diz aí o que você acha dessas mudanças, se você curte ou não o Vayne top. Vejo vocês na próxima e foi. E aí